Apocalipse capítulo 13, versículo 4, o ponto 1 que diz, adoraram o dragão, e adoraram o dragão que deu a besta o seu poder, e adoraram a besta dizendo, quem é semelhante a besta, quem poderá batalhar contra ela? Bom, considerando a hipótese que eu sempre coloco, que a besta nesses últimos dias, ela terá liderança do anticristo, e o provável país que o anticristo vai se manifestar, que é o país líder dessa besta, é os Estados Unidos, ele ainda é hoje o país líder do mundo, tá bom, a potência líder do mundo, a China está crescendo, mas a própria China, ela depende dos Estados Unidos, então a tendência é que os Estados Unidos, ele querendo, ele vai conseguir brecar esse crescimento da China, se os Estados Unidos falarem que não compram mais da China, a China vai entrar em colapso, tá bom? E interessante esse texto dizer que a adoração, a besta, é também a adoração ao dragão, porque nós sabemos que os Estados Unidos, ele foi fundado, organizado pela maçonaria, a maçonaria, a maçonaria, essa instituição satânica, que nós vamos ver hoje, ligada também aos jesuítas, então, quer dizer, essa instituição satânica, ela praticamente fundou os Estados Unidos, quando você vê as imagens da organização dos Estados Unidos, George Washington, todos, você vê normalmente eles com os aventais maçons, e o propósito da maçonaria, qual é? Eles mesmo dizem, é adorar a uma divindade que eles chamam de Abadão, essa divindade, a Bíblia claramente diz que essa divindade é Satanás, está lá em Apocalipse 9, o comentário diz, a besta e o anticristo trabalharão para o dragão, nos dias atuais, o satanismo tem crescido no mundo, então, observe isso, em geral, a humanidade, desde o advento do cristianismo, ela vem trabalhando, sempre sendo falado de Satanás, como um agente do mal, mas nos últimos anos, nas últimas décadas, mas principalmente nos últimos anos, como os Estados Unidos, ele tem uma lei que fala que não existe uma religião oficial, os satanistas estão fazendo o seguinte, olha, se vocês tem direito de ensinar a Bíblia, se vocês tem direito de ensinar sobre Deus, nas escolas para as crianças, nós temos direito de ensinar sobre Satanás, nas escolas para as crianças, olha só que perigo, é sobre esse ponto que nós vamos tratar agora, o comentário prossegue, conforme os homens se opõem à lei de Deus e se aproximam de Satanás, hoje o fazem de forma indireta, mas a adoração direta a Satanás está crescendo e durante a grande tribulação alcançará o seu ápice, então, eu vou dar números para vocês aqui agora, de como o satanismo está crescendo no mundo, não é meia dúzia de gato pingado, não, veja, eu tirei uma reportagem, um artigo do site bbc.com, intitulado, Satanistas criam curso infantil para contrapor ensino cristão em escola dos Estados Unidos, isso é uma reportagem que eu vi em 2017, já se passaram quatro anos e esse satanismo está crescendo nos Estados Unidos, O artigo diz, representantes de Deus e do diabo na terra estão disputando a atenção de alunos de escolas públicas nos Estados Unidos, desde 2001, a Suprema Corte Americana permite que grupos religiosos ofereçam cursos extracurriculares a alunos da rede pública, Graças à regra, igrejas católicas e evangélicas espalharam os chamados clubes de boas notícias por colégios de todo o país, com a missão de evangelizar meninos e meninas com o evangelho do Senhor, para estabelecê-los como discípulos da palavra de Deus. Com a imagem de um lápis escolar de três pontas simulando um tridente, membros do templo satanista dos Estados Unidos decidiram aproveitar a legislação para oferecer uma alternativa às crianças e pais, e questionar a legitimidade dos cursos cristãos na rede de ensino infantil. E isso está acontecendo. Um outro artigo no site campograndenews.com.br, ele fala sobre o crescimento do satanismo nos Estados Unidos, esse de junho de 2019. O título diz, Rei Satã, o crescimento do satanismo nos Estados Unidos. Uma organização que saltou de 3 mil, 3 mil membros, para 50 mil, em apenas 3 anos, é para ser levada a sério? Eles colocam como uma pergunta. Quer dizer, um grupo que está tendo um crescimento tremendo, de 3 mil membros para 50 mil membros. Então veja como o satanismo, a adoração aberta a satanás, está crescendo nos Estados Unidos, e também em outros países, como nós vamos ver agora. Olha, o comentário prossegue. A resposta está com os serviços de impostos dos Estados Unidos, que aceitou as deduções fiscais a todos que resolverem doar dinheiro para o templo satânico. Essa organização que cultua o diabo passou a ter o mesmo status que as igrejas, sinagogas e mesquitas. Ainda que pareça uma loucura, não é bem assim. É certo que seus seguidores vistam-se de negro, invoquem satã e usem chifres como adornos, mas não fazem rituais sórdidos e nem sacrificam bebês. E só usam tridentes para limpar as praias e estradas de suas cidades. Um dos preceitos do templo de Satã é a limpeza urbana. Então eles fazem até lápis com um tridente para as crianças, e quando eles vão trabalhar limpando a cidade, um trabalho ligado à ecologia, eles usam tridente, de uma certa maneira tentando tornar normal um instrumento que invoca de alguma maneira a pessoa de Satanás. Um outro artigo tirado do Brasil é o país, diz o título do artigo, A inesperada ascensão do templo satânico nos Estados Unidos. Governo do país outorga a essa organização o mesmo status fiscal das instituições beneficentes e das igrejas, mas não é o que parece. Ele diz, do ponto de vista particular dessa organização, fundada nada menos do que em Salém, a Bíblia não faz nada além de lembrar que Satanás era um tipo muito descontraído e tolerante. É o que eles dizem, né? Se Eva não tivesse caído na tentação da maçã, que tipo de vida aguardava? Uma de total servidão e sem liberdade de escolha. Olha só a mensagem satânica deles. Ou seja, coloca Satanás como um libertador de Eva. Comenta Jesse Blackmore, que durante anos foi o porta-voz oficial do movimento. Quando Jesus Cristo passou 40 dias em jejum no deserto, Satanás apareceu para dizer, Ei, cara, você não precisa fazer isso. Beba um pouco de água, rapaz. Diz o outro de seus membros no documentário. Ou seja, eles fazem a coisa de uma maneira para tornar o diabo como uma alternativa boa à história bíblica e tentar transformar a história bíblica em algo opressivo. Diz que Eva seria uma escrava. Ela seria oprimida, sem liberdade de escolha. Que Satanás levou liberdade de escolha a ela. E essa mensagem está crescendo no mundo. Lembre-se que foi de 3 mil para 50 mil nos Estados Unidos. Agora vamos falar na Colômbia. Um outro artigo na revista Encontro, diz, Primeira igreja de devoção ao diabo é inaugurada na Colômbia. Então não é só lá nos Estados Unidos. Aqui na América do Sul também, A Colômbia já tem a sua igreja do diabo. O responsável pelo templo inédito no mundo é o satanista Victor Damian, que garante que não existe sacrifício animal em sua religião. O artigo diz, o artigo de 2016, Você acha que já tinha ouvido notícias bizarras? Pois está enganado. Acaba de ser inaugurada na Colômbia a primeira igreja de devoção ao diabo no mundo. O templo foi construído na zona rural da cidade de Monte Negro, que fica a 304 quilômetros de distância da capital colombiana, Bogotá. A obra foi idealizada pela organização religiosa Sementes Luciferianas, Igreja da Luz, que é comandada pelo satanista e ocultista Victor Damian Rosso, de 40 anos. Segundo informações não oficiais, a, entre aspas, igreja dedicada a Lúcifer, foi orçada em 22 milhões de dólares, cerca de 88 milhões de reais, que teriam sido doados por mais de um milhão de membros da polêmica seita. Então, aqui já fala em um milhão de membros. Lá tinha falado de 3 mil para 50 mil. E em 2016 já está falando de um milhão de membros. Obviamente, o local é cheio de símbolos que remetem ao satanismo, como a cruz invertida, e a figura de Lúcifer, que aparece em pinturas e estátuas, com sua tradicional representação que mistura tronco humano e pés e cabeça de bode. Segundo Victor Rosso, que também se intitula feiticeiro, espiritualista, bruxo de magia negra, de voodoo e de macumba, apesar do pacto com o diabo ser para sempre, não significa que é preciso dar a vida por ele. Além disso, o satanista faz questão de explicar que a religião que se opõe a Deus não existe sacrifício animal ou qualquer entrega de bens. Se ele fala que, de alguma maneira, ele está ligado ao voodoo, à macumba, à magia negra, então, vai ter, de alguma maneira, sacrifício animal. Ele prossegue, não terá que fazer nenhum tipo de sacrifício ou assistir seitas ou rituais satânicos. Depois do pacto, você poderá levar uma vida normal. Isso inclui assistir cerimônias religiosas, como matrimônios, batizados, sem importar com a religião. Mais ou menos o que a maçonaria faz. Mas, no fundo, você sabe quem é seu Deus. Explica Victor em seu site oficial. Ou seja, ele diz que você pode fazer como na maçonaria. A maçonaria diz, vocês podem servir a todos os deuses que vocês servem hoje, não importa qual é o Deus. Mas, a partir de agora também, vocês adoram a esse Deus, que eles chamam Abaddon. E nós sabemos que o nosso Deus, o Deus da Bíblia, o único Deus, ele não aceita dividir a sua glória. Então, se uma pessoa, como diz aí que existem pastores na maçonaria, se uma pessoa, um pastor, vai para a maçonaria, esse homem que vai servir Abaddon, ele não está mais servindo ao Deus da Bíblia. Essa é a verdade. Bom, com tudo o que está acontecendo no mundo, e essa aqui foi uma pesquisa que eu fiz na internet. Se você pesquisar, você vai encontrar muitas outras informações falando do crescimento do satanismo no mundo. E as razões são muitas. Nós vimos também que muitas pessoas estão, entre aspas, decepcionadas com o cristianismo, mas não é decepcionada com o cristianismo. decepcionadas com igrejas que eram simples rituais, igrejas que estavam ligadas ao Estado, como a igreja católica, como igrejas reformadas. E essas igrejas, elas estão morrendo na Europa, elas estão ficando sem membros, sem seguidores. E com a morte dessas igrejas, muitas pessoas estão dizendo que o cristianismo está morrendo. O cristianismo não está morrendo. O cristianismo continua vivo, principalmente em países como o Brasil, como a África, e em outros países que o cristianismo está resistindo. Essa semana eu recebi um vídeo horrível, lá no Afeganistão, de uma família de cristãos, que foi toda enforcada, uma mulher e duas crianças. E por que eles foram enforcados? Porque o Talibã, quando entrou naquela residência, encontrou uma Bíblia lá. Pronto, isso já foi motivo para eles enforcarem. E apareceu a criancinha lá, de quatro anos de idade, enforcada, e um terrorista lá, ainda brincando com aquela criança enforcada. Uma imagem horrível. Então, o que está crescendo no mundo é esse culto a Satanás. E durante a grande tribulação, o que parece realmente é que vai haver um culto direcionado direto a Satanás. Vamos lembrar que hoje, os próprios israelitas, eles têm um tipo de espiritismo, que é chamado de Kabbalah, ou Kabbalah. E muitos israelitas estão dentro da maçonaria. E a maçonaria também tem lá a sua ligação com o espiritismo. Então, são todas coisas que, infelizmente, estão preparando aí o mundo para a chegada do anticristo. Então, o satanismo crescendo, o mundo numa crise financeira. Tudo que sempre foi falado do anticristo, hoje nós vemos que o mundo está realmente preparado para a manifestação desse homem.